Música Amigos, temos na alta, estamos de volta Agora, a equipe tricampeã Supermercados Enfrentando aí A equipe do décimo RCMEC Pelo segundo jogo Da noite Aqui no ginásio de esporte Túlio Loureiro Em Bela Vista No Mato Grosso do Sul A equipe do supermercado Está de calção preto Com branco Com a camiseta branca E azul, né A equipe do décimo RCMEC Olha lá De verde e azul E azul, olha Que azul que é lá, Max? É um vejo de abacate Verde abacate, né? Um roxo, parece, né? Exatamente É o décimo que jogou ano passado É o A? O A O décimo A Esse ano ele veio com dois equipes O décimo A E o décimo B Essa equipe que jogou ano passado Que jogou as quartas e finais Para o mercado E o mercado tirou ele fora Daquela emocionante Jogo que teve aqui no Túlio Loureiro Então vocês podem acompanhar através do YouTube Nosso YouTube Que está lá Esse jogo O décimo RCMEC Então que surpreendeu, né? Cresceu bastante Essa equipe do décimo, né, Max? É, surpreendeu Em cima de uma equipe Que já foi três vezes campeão Três vezes já levantou o copo Da Copa Comércio Aqui no ginásio Então foi um jogo muito disputado E esse ano O que você fala sobre essas equipes, Max? Sua equipe Tão O que você pôde ver? Você conhece os jogadores A equipe do supermercado A equipe do décimo A SMEC Como você falou A equipe do décimo A SMEC É o mesmo ano passado Que surpreendeu a turma, né? Surpreendeu Parece que esse ano O supermercado Não vem com o seu O jogador mais Que joga todas as temporadas Que é o Bruno, né? Mas eu não sei Se ele tá inscrito Ou não tá inscrito, né? Ele é um excelente jogador Joga muito futebol do salão Mas o Miguel tem a tradição, né? Ele tem três títulos, né? Contra o décimo Não tem nenhum título O décimo tá tentando Pegar um caneco A bola rola no Túlio Loureiro A equipe Do supermercado Do supermercado tá aí Ah, não rolou ainda É que eu pensei que tinha ouvido Eu ia frito, né? Acho que tô meio Meio surdo já, né? O pessoal tá aí É o segundo jogo da noite A equipe do supermercado Desfletando Desce, mãe Você vem aqui Agora sim Agora sim a bola rola Esse número dez No décimo SEMEC O Souza Júnior Foi um jogador Que destacou o ano passado Igual aquele Número onze Lucas Do Calixto Foi um dos caras Que apareceram Destacando no campeonato O ano passado Ele é da cidade de Caracol Mas ele segue no décimo SEMEC Por isso que ele joga O Souza Júnior Que no ano passado Nos primeiros Minutos Das quartas Lá ele fez um gol, né? Fez um gol Quase todos os gols De bola parada Ele é um cara que deu um chute Forte de bola parada Ele é um baita de um pivô Junto com o Diogo Aquele do Calixto Número dois Foram que desfocaram As partidas do ano passado E bola rola O lateral para a equipe Dos supermercados Lembrando que no próximo dia 18 de março Tem aí A primeira edição da Copa Sudoeste A realização da Secretaria Municipal de Esporte Lembrando que o primeiro jogo da rodada Será no ginásio municipal Da cidade de Antônio João A equipe da TV Jantô Marçalá Estará lá No ginásio de Esportes De Antônio João Trazendo para você A emoção Da primeira edição Da Copa Sudoeste Com 16 mil reais em prevenção E o Marcio estava me falando Que esses atletas Esses jogadores Que irão participar da Copa Sudoeste São jogadores de excelente nível Que estarão se preparando Para a Copa Morena A Copa Morena vai começar No segundo semestre Não vai ter nesse primeiro semestre Vão se preparando Então São oito cidades E tem Onde a cidade é um pouco mais fraca Caracol Oito Moutinho Tem uma seleção boa Antônio João Tem uma cidade boa Um time bom Então vai ser um grande confronto Vai ser É outro nível de futebol de salão Então esses municípios Em vez de estarem Contratando Jogadores de fora Do município Ou de fora do estado Eles estarão Preparando Os seus atletas Para a Copa Morena Exatamente Isso é um preparatório Para a Copa Morena Que vai começar No segundo semestre Que decidiram Ter os jogos No segundo semestre Da Copa Morena Então É uma preparação Para conhecer E movimentar As equipes Para chegar Na Copa Morena Como você disse Tem cidades aí Com excelentes equipes Como a cidade Guia Lopes Tem a O que irá participar Da Copa Sudoeste É o Sub É a garotada Do Sub 18 Sub 18 Que hoje Está participando Da semifinal Da segunda Copa Regional De futsal Que está acontecendo Lá em Guia Lopes Da Laguna Então Como você disse São galera Que tem aí Um excelente nível Técnico Em Em jogos De futsal Aí Dizem Técnico information . E aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E sai o primeiro gol da noite para a equipe do décimo RZMEC, né, Márcio? Boa noite. 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 está aí enfrentando a equipe do SEMEC A. O SEMEC A está com uniforme verde. A equipe do supercarbos está aí com o uniforme pronto e azul com calção preto. Eliane Gavilã, Matheus Gavilã, vamos Maverson. Eu sabia que ia aparecer a torcida do Maverson, a torcida da família Gavilã. Se não me engano a Eliane está morando em Guia Logos, né Eliane? É que são tantos Gavilã. O SEMEC A. 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 O Travão Loco está lá Na 106.3 Todas as manhãs Às 9, às 11 Levando para você a emoção A boa música, a sertaneja A informação De Galavista em toda a região Lateral para a equipe Dos Submercados Na Cobrança Nenito É o número 7 Eliane Gavilão Eliton Ribeiro Nossos agradecimentos A Topnet e a Internet de Vistrave Você indicando um amigo Um vizinho Você tem aí A sua parcela Totalmente gratuita Então, quanto mais você indicar Mais vezes A sua parcela Vai estar saindo De graça Topnet Quase saiu um gol E é o número 8 Porque é o Malvern João Felipe Escardinho Aqui Da One MS Curtindo a grisada Do Copa Comércio João Felipe É Copa Comércio De Bela Vista A do Jardim foi ontem Ontem teve a abertura Da Copa Comércio De Jardim A matéria Lá no Jatobar News .com.br Se você quer se manter informado Com as notícias De Bela Vista Em toda a região É só você se sabe Jatobar News .com.br Helene Gavilã Andreia Umberta Pessoal aí Acompanhando a nossa transição Nesta noite A pressão está muito grande Em cima Os dois times estão pressionando Estão pressionando E o resultado não sai Não sai O resultado São duas equipes boas Como eu falei para vocês Que esse é um jogo Meio Meio Forte mesmo Jogado mesmo Trancado Porque são duas equipes fortes Eduardo Felício E aí Cadê meu Flamengo Meio Flamengo 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 Pretendo chegar Tenho 15 anos De rádio Sou novo Ainda Só comecei Eu lembro Flamengo Flamengo Quando começou No rádio A emissora Era lá O professor Ainda O estúdio Da emissora Da 106 Acho que nem era 106 Nessa época Né Flamengo 118 118 118 Essa época Eu morava em Buda Corã Trabalhei uma temporada Na 111 Uma ótima noite para você amigo 2022 Em sua segunda rodada Com o segundo jogo da noite Em duas equipes Enfrentando duas equipes fortes Como o Márcio mesmo disse A equipe do Supermercados E o décimo SMQA Que chegou até as quartas de finais No ano passado Da Copa Popular daquele ano Né Márcio Exatamente Nas quartas de finais Né Tatiane Gavilão Boa noite Tatiane Olha o gol Sai o gol aí Para a equipe do Supermercados Número 8 Quem que é o número 8 Márcio Márcio Tá aí O seu nome O jogador Luiz Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique Abriendo aí A torna do gol Para a equipe do Supermercados Eduardo Eduardo Felício Flamengo 6 A 0 hoje A gente tem jogo no Flamengo Márcio Tem Do Carioca É Do Campeonato Carioca Quase Lateral para a equipe Dos Supermercados Já teve campeonato Mas o Flamengo ganhou Ganhou da equipe do Bangu A Tatiana Gavilã Está acompanhando Em Guia Lopes Da Laguna Um abração A galera de Guia Lopes Da Laguna Desce Mas esse match Indo para cima Né Márcio Depois Está indo para cima É um time forte Tem os bons atacantes Tem o que for bom Que é o Souza Júnior Número 10 Um cara que bate bem Vem esse Marverson Marverson Um rapaz bom Também bate bem Bom de bola Então um jogo Meio forte mesmo Meio travado Esse jogo Porque são duas equipes Boas mesmo Sabe jogar futebol do salão E está buscando O resultado Ele pretende enxergar Os sinais Marcio O Flavinho falou Que teve o jogo Do Corinthians Acho que o Flavinho Terminou Teve o Corinthians Também hoje Marcio Hoje não teve o Corinthians Não Aí Flavinho Não teve o Corinthians Ele falou assim O Corinthians ganhou Hoje De 5 a 0 Da Ponte Preta Eu não vi Esse jogo Não vi Geise Coeni Boa noite Boa noite Geise Top a transmissão A transmissão Só fica top Graças a participação De vocês Amigos Felenauta Que sempre está aí Acompanhando As nossas tradições Elema Davião David Ortega Júnior O Flavinho Loco Falou que teve sim Geise Coeni Bora supermercados André Moreira Timão 5 a 0 A galera Está discordando O Sema Essa galera Falou que teve A voz do povo É a voz de Deus A voz do povo É a voz de Deus A versão é Senec Eduardo Feliz Você ganhou mesmo O Corinthians Ganhou de 5 a 0 Eduardo Feliz Teve Então vocês estão falando Que teve Que teve Teve pessoal Geise Coeni Flávio Cristaldo Pessoal aí Acompanhando A nossa transmissão Aqui diretamente Do ginásio de esportes Túlio Loureiro É o segundo jogo Da noite Supermercados Enfrentando aí A equipe Do décimo RCEMEC A Está gol do jogo Marcio Está 1 a 1 1 a 1 Gol marcado Luiz Henrique Número 8 Do mercado E Marcio Número 8 Do décimo RCEMEC A família A família Gavião Olha o perigo RCEMEC RCEMEC E no braciro Número 8 Feliz Falaram Mas passaram A mão No ponte No ponte Preta RCEMEC Aposto de bola Javier Lopes Falou O jogo Do Corinthians Foi no horário Que vocês estavam Se preparando Para fazer a produção Foi pedido Tempo A sua vez Agradecer A você Internauta Você está aí Participando Está interagindo Na nossa live Uma ótima noite Para você Vamos agradecer A participação De todos Mag 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 Diel Marinho Que pelada Que pelada Mas o que você acha É um jogo bom Eu não sei como você entende Que é pelada É um jogo muito bom Jogo forte Jogo brigado Então vai dar nisso daí O resultado Não aparece grande No jogo São duas equipes fortes Então vai ficar no empate Ou vai ganhar De um gol de diferença Porque são duas equipes fortes É difícil isso daí Tem duas equipes Que disputaram As quartas De final da Copa Comércio No ano passado Um jogo Desse nível É totalmente diferente De pelado Não é Marcio Totalmente Diferente Você pode ver Que você está achando Que o resultado Não tem número maior Porque são duas equipes fortes Sabe do assunto O comentarista Sabe do assunto Paulo Riveros Paulo esquerda Riveros O Paulinho Da equipe da mineração Oro IT Oro IT Mas o próximo jogo A gente vai estar transmitindo No próximo ano Nós vamos estar transmitindo Da mineração Oro IT Que chegou Na final Ano passado Perdeu Para o Calcário Bela Vista Naquele jogo E Bem também Muito forte De novo A mineração Oro IT Valeu Marcio Tamo junto Vai Corinthians Meu Deus do céu Só tem corintiano Nessa live Cadê 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 Os torcedores De outros times Se manifestem Por favor Tá louco Queríamos agradecer A Topnet A internet Do Distrave Melhor internet Viva De Bela Vista Em toda a região É uma internet Que não trava mesmo Tem planos A partir de 100 reais A partir de 250 mega A 500 mega Então Entre em contato Agora mesmo Com a Topnet Agora enquadra A equipe De uniforme Branco e azul Tricampeão Da Copa Comércio Em Bela Vista A equipe Dos supermercados E a equipe Que se destacou Bastante No ano passado O décimo RxMekia E quem lá Os seus jogadores Os seus principais jogadores O Maverson O jogador Marcio Aqui que marcou gols No primeiro minuto Das final das finais Souza Júnior Souza Júnior Eduardo Felício Palmeiras Não tem Mundial É o Deus do céu Vamos ver Travinho Lopes Palmeiras não tem Mundial Deixa eu ver aqui Me perdi aqui agora Passando para lembrar Que o Palmeiras Não tem Mundial Estamos atendendo Faça seu pedido Da pizza Tamo junto Paulo Ribeiras Tamo junto Qual que é a pizzaria Vamos passar aí Vamos assinar um contrato Vamos assinar um contrato Faz a nossa transmissão Lembrando que no próximo Dia 18 de março Tem aí O início da Copa Da primeira edição Da Copa Sudoeste De futsal São oito Oito cidades Que irão participar Oito seleções Que estarão jogando Entre si Para estar montando Uma equipe Para participar Dessa edição De 2022 Da Copa Moreira Que começa no segundo semestre Fazer um javar Com essa pizzaria Flavinho Lopes Flavinho Lopes É tarde ouro Flavinho Lopes É um dos caras É um dos comunicadores De rádio Da atualidade Que mais tem Enunciante No programa Que mais tem Patrocinadores É o Flavinho Lopes Grande comunicador Jayce Coene Aqui é Porto Olha aí Olha aí pessoal Olha aí Corintiana Desapareceu Tá aparecendo Ela é palmeirense Ela é palmeirense Vamos dar para ela Aquele ventilador Do Mundial O Mundial Mas foi eu que falei Foi o Marcos Alex vamos ver ainda Bom jogo Boa transmissão Valeu Qual André Moreira Marcos Quer saber Quanto está O placar Do jogo O placar Do jogo Está 1x1 Mercado O Luiz Henrique Fez pelo mercado E o Marlson Fez pelo décimo Esse mec 1x1 O jogo está bom É um jogo gostoso De ver De assistir Jogo muito disputado Na bola O resultado Vai ser pouco Mesmo Não vai ser Muita diferença Apareceu Aqui Flávio Cristal Do Porco Só se for Para assar A Pururuca Moisés Carvalho A última vez Que o Corinthians Chegou Numa final De Libertadores Os dinossauros Eram vivos Isso é verdade Marcos É A última vez Que o Corinthians Chegou Numa final De Libertadores Os dinossauros Ainda não eram vivos Ah, nós chegamos Na final Em 2015 Fomos campeão Dando no Mundial Aí, ó Geise Coene Bora Submercado Olha os torcedores Do Submercado Os torcedores Que não puderam vir Aqui no ginásio de esporte O Loureiro Está aí acompanhando Através da transição Do Jatobanews.com.br Entrevada a nossa página Facebook.com.br Jatobanews Lembrando Que o vídeo Da nossa transição De hoje Vai estar Em nosso canal Do Youtube Também Que é Youtube.com.br E para a próxima semana A gente vai estar aí É bola rola Desce o S&M Começa o segundo tempo O segundo tempo Para o Rio O Rio Ganhando Do Chelsea Esse bola O supermercado Agora Desce Vai ser Flávio Cristaldo Lembrando Lembrando Que somos O último Campeão Mundial Brasileira É que o Flamengo Não conseguiu Ser campeão Ele saiu em segundo lugar Em 2019 Com Jorge Jorge Jesus O Chelsea O Chelsea O André Moreira Falou também O Palmeiras Também ganhou Do Chelsea Lateral Para a equipe Do Desce Messemec O Flamengo Boa noite. 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 Saindo na frente, marcando mais um gol, indo para 2 a 1, 2 para o Despersemec, 1 para a equipe do Submercados. Posta de bola para a equipe do Despersemec. Quem marcou o gol foi o Thiago. O Thiago é o número 9. E ele e Gavila, vamos, 10. A família Gavila sempre participando das nossas transmissões, ainda mais quando o Malverson está em quadra, né? Eliane, Tatiane, Simone e Benítez, quantos que estavam para cá, Márcio? 2 a 1 para o Despersemec. Despersemec, 2 a 1 para o Submercados. Apostei no empate, já estou me olhando para o meu bilhete, falou o Eduardo Felicia. Thiago Gavila aposta ao jogo, 2 a 1 Thiago, 2 para o Despersemec, 1 para o Submercados. 11, 2 a 1 efe... Ele gasta! Sou blamed! O rei! Suavila! Aição! E como o Márcio falou, são duas equipes fortíssimas que chegaram, foram até as partas de finais, então, são equipes que estão aí. Fazendo uma excelente partida nesta noite de sábado, Matheus Gavilã assistindo de Dourados MS, muito boa noite Matheus Gavilã, assistindo lá na cidade de Dourados, a Rafaela, alô Rafaela, está participando também da nossa transição, muito boa noite para você Rafaela. E aí na nossa live, Matheus Gavilã, eu postei mil com décimo RCMEC, Diego, se você ganhar, manda uma porcentagem para nós. Estamos precisando, menino. O próximo jogo, a terceira rodada, provavelmente será adiado, né Márcio? Provavelmente será adiado, porque dia 18, né, 18 tem jogos lá em Antônio João, da Copa Sud-Oeste, né. Dia 19 em Guia Lopes. Então ainda, essa informação não é oficial, é uma informação extra-oficial, durante a semana, vamos estar aí confirmando para você. Então fique ligado aí nas notícias no jatobarnews.com.br, com certeza você terá todas as informações da Copa Comércio e também da Copa Sul-Oeste 2022. Olha o gol! Souza Zúnior. Souza Zúnior para o décimo RCMEC. Olha aí, Diego, você vai acabar ganhando seus mil, hein. Apostei mil no décimo RCMEC. André Moreira, décimo time bem montado. É um jogador que se chutar, você não tem que pegar na frente, né. Sai da frente. Lateral para a equipe dos supermercados. Ô, Diego, mas só me confirma uma coisa, você apostou mil o quê? Mil reais? Não, mas só me confirma uma coisa. Quando sai do lado do mesmo time, é lateral. O lateral e o escanteio, saiu daquele lado lá, do lado do Défico da SMEC, lateral né? Pergando pra você que o Défico da SMEC tá de uniforme verde, aqui dos supermercados tá aí, de uniforme azul, branco e azul né? Quase o supermercado fez um gol. A gente sai o segundo gol dos supermercados. Dá tempo ainda, né Marcio, pra sair o próximo gol dos supermercados, hein? Dá tempo sim. Quase o número 7 do mercado faz gol. Teve duas oportunidades de fazer gol já no supermercado. O número 7 é o... É um minuto, né? É. SMEC mete... Sousa Junho, né Marcio? Sousa Junho, você vê que ele bate forte na bola, é um cara que bate muito forte, leva muito perigo ao gol, bate muito forte na bola. E aí, o gol! Sousa Junho, né? Sousa Junho! Sousa Junho! Sousa Junho! Sousa Junho! Da equipe do décimo SELEC, Sousa Junho número 10! Eu falei que é um rapaz que foi destaque ano passado na Copa Comércio, ele bate muito bem na bola, ele tem um chute muito forte, principalmente em bola parada. É o segundo gol do Sousa Junho, Marcio? Segundo gol dele feito nessa partida. E o décimo SELEC com esse segundo... com esse um gol aí vai pra quantos, Marcio? Ele vai pra 3 a 1. Não, 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Patrick Banhas, quer saber quem que é o técnico do décimo SELEC, Marcio? Que modificou o técnico esse ano, porque é o número 2 que tá jogando, que era o técnico da edição passada. 2 gols foram marcados aí para o décimo SELEC, Marcio número 8, Thiago número 9 e 2 gols marcados pelo Sousa Junho número 10. E o único gol do Supercat foi marcado aí pelo... Pelo Luiz Henrique. Luiz Henrique. Número 8. Olha, eu achava que era só minha letra que era feia, mas havia sido... Tem gente com letra mais feia que a minha ainda. Olha, eu devo se conhecer, Mac. Helene Gavilão, vamos, Marcio Gavilão para cima do décimo SELEC. Passo de bola para a equipe dos supermercados. O supermercado sentiu um pouco a pressão do décimo SELEC na partida, ficou agora meio apagado, meio nervoso pro lado deles, por causa que sentiu esse 4 a 1 aí nas costas. Porque é uma grande equipe, tá difícil procurar o bloqueio da defesa do décimo. Os colores do jogador vai a mil, né? Vai a mil. Flávio Cristaldo, tira o Lille do time do Mercados, tá dando azar. Quem que é o Lille? O Lille é o número... Lille! Olha a excesso do gol. Ele fez o gol dos dois do mercado. Olha o gol do Lille do ponto. Do mercado número 5. Do seu mercado número 5. Olha aí, Flávio. Agora, calou a sua boca, né, Flávio? 2 para o Submercados, 4 para o Déssimo Ersenech E a posse de bola do Déssimo Ersenech, que vai tocando A sua opinião, você acha que o Submercados ainda consegue fazer mais um gol? Está ficando meio difícil para bloquear essa defesa do Déssimo Ersenech O Déssimo começou a dominar a partida do jogo, começou a envolver o mercado e o mercado não tem como dar um contra-ataque em cima do Déssimo Para curar a barreira da defesa Olha o seu, está filmando? A posse de bola dos supermercados É o cartão vermelho, Márcio O cartão vermelho, né? É, o cartão vermelho O que é o número 8? O número 8 ou o número 5? O número 8 O que é o número 8? O que é o número 8? O que é o número 8? Foi para a equipe do segundo mercado, o número 7, Márcio O número 7 É o Nenito É o Nenito que saiu O mercado continua com três jogadores na quadra e um saiu, né? Fica aí o cartão vermelho, o número 7, o Nenito, né? Fica ainda mais difícil para fazer um outro gol, né, Márcio? Fica difícil para ele inverter esse resultado Um bloqueio dessa defesa, dessa forte, do Déssimo SMEC Eles apagaram um pouco no jogo, sentiram os quatro gols na resposta Mas ficou muito difícil, ainda mais agora com essa expulsão Abala a equipe toda, né? Abala toda a equipe, né? E aí, já nos momentos finais dessa segunda teve, né, Márcio? Já está chegando aos momentos finais, já Uma excelente partida para você No segundo jogo da noite Entre Déssimo SMEC e Submercados Déssimo SMEC na frente com quatro gols E Submercados com dois gols Desejar, queremos agradecer a você, amigo do Telenauta E ter ligado a nossa transmissão ao vivo Aqui diretamente do ginásio de Escox por Loureira Essa transmissão tem apoio da Topnet, a Internet Fibra A melhor internet Fibra do Bola Vista Nossos agradecimentos ao Edson Jara E toda a equipe da Topnet Se o José Azul não deu um... Um Sub na bola, não foi para ninguém, né? Dê minuto, final do jogo Final do jogo Déssimo SMEC 4 Gols marcados por... Maverson número 8, Thiago número 9 E Solsa Júnior número 10, marcando dois gols para o Déssimo SMEC A E para Submercados, Luiz Henrique número 8, marcando um gol e... Miller Miller marcando um gol Então, Submercados 2, Déssimo SMEC 4, vencendo aí essa rodada aqui no Ginásio de Escox por Loureira Tivemos aí dois jogos nessa noite Primeiro jogo foi... Advogados versus Calixto Conveniência Advogados que venceu por... 3 a 2 3 a 2 Um gols marcado por... Marcelo número 14 E Reno marcando... Reno número 6 Marcando dois gols para a equipe do Advogados E o Lucas Marcando... Número 11 Marcando os gols aí... Da equipe do Calixto Conveniência Déssimo SMEC Maverson número 8, marcando um Thiago número 9, 1 E Solsa Júnior número 10, marcando dois gols Galera... Amigo do Terminalta Agradecemos aí... A companhia de todos Na próxima transmissão estaremos de volta levando para você a emoção do esporte Bela Vistece Não se esqueça, dia 18 de março tem aí a primeira edição da Copa Sudoeste de Futsal Diretamente lá de Antônio João A equipe da TV Juntobás estará lá trazendo para você mais essa emoção Uma ótima noite a todos Um bom... Uma boa noite de sábado E um ótimo dia de domingo para você amanhã Tchau, tchau!